Terra adorada, no Brasil, o Brasil, o Padre amada, os feitos de seus sonhos, gentil, o Padre amado, o Brasil, 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 o Brasil. E o Brasil, o Brasil, o Brasil. E o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. E o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. Embaixamento, parece surreal, apita o jogo, Rafael Claus, o ato de São Paulo e da FIFA comanda a arbitragem, tem o Danilo Simão Maniz, o Rogério Pablo Zanardi, ainda o Thiago Duarte Peixoto e o Rodrigo Guarizzo do Amaral. Vamos então com os nossos repórteres, o Caio Ricardo e o Marcelo Correge ali à beira do campo de Daná, Caio. Luiz, vamos ver aqui o técnico Luiz. Quando entrou o Vasco, todo o movimento com a zona de baixo, já não tem nada de leveza, né? Sempre falo para os jogadores, desde que eu comecei, nunca ninguém me disse assim, ó, esse jogo pode perder. Não existe isso no futebol profissional, ainda mais nesse nível. Então, conseguimos um objetivo, vamos atrás de outro agora. E se o Ceará começou desacreditado na competição e chegue na última rodada de uma possível vaga na Sul-Americana, isso é fruto de quê? Ah, fruto do trabalho do clube todo, do crescimento do Ceará e de nós todos, a comunidade alvenegra mostrar que aquilo que estava acontecendo estava errado, né? Nós não tínhamos time para estar naquela situação. O nosso time era para brigar ali do meio para a frente da tabela, foi o que a gente fez com as Copa e graças a Deus, deu certo. Obrigado, Tec, por isso, Marcelo. Estou aqui com o Alberto Valentim, que já conversa com o nosso colega de imprensa, que do mundo está aqui, é fala da TV Globo também. Como ouvido, Alberto Valentim, o Globo a respeito dessa partida e principalmente pela escalação do William Maranhão na lateral esquerda, como destacou o Roger na abertura da nossa transmissão, uma opção mais defensiva. O Maranhão na esquerda é uma preocupação defensiva também, que acabou pesando na sua cabeça por essa escalação e deixa o Fabrício no banco, Alberto. Boa tarde. O Fabrício já não vem treinando de lateral comigo desde que eu cheguei, ele não treinou nenhuma vez. O Maranhão, ele tem características de marcação forte e tem força para chegar a casa, a gente joga na saia pelo lado esquerdo. Então, nós perdemos dois laterais de origem, que é o Henrique e o Ramon. Vamos com ele ali que treinou e ele vai dar conta do recado. Obrigado, Alberto. Luiz Roberto. E a gente viu a pouco o Correjo, o Arthur ajoelhado, o momento de fé, mas acima de tudo no momento de introspecção, né? O Arthur tá se despedindo hoje do Ceará, o Arthur vai jogar no Balmeiras, o Arthur é o atireiro do time no campeonato com sete gols, enfim, é um menino revelado no Correjo do Ceará, o Maradona de Campina Grande, foi jovenzinho pro Ceará e agora vai ter o privilégio de jogar no campeão brasileiro. Júnior, Roger, os outros jogos no Correjo, na expectativa pra que a bola possa rolar, tá tudo pronto pra começar a rodada, a expectativa de vocês pra esse Ceará e Barça, Júnior. Pois é como eu falei anteriormente, acho que o Barça vai precisar jogar com equilíbrio muito grande. O Ceará, com essa torcida, não tem outra alternativa, vai ter que correr atrás exatamente pra fazer o resultado. O plano de política tem um recado, então existe jogo moleza, vai correr o tempo todo como fez com a recuperação do Ceará. Pode ser a primeira vez na história do Ceará disputar uma competição sul-americana, isso vale demais pro povo lá de cima, pro Nordeste, pro povo do Ceará e é administrar também o resultado das outras partidas. Acho importante também saber o que tá acontecendo nessas outras partidas pra você ir administrando o que tá acontecendo no seu jogo, principalmente pro Vasco. E aí E aí E aí Tão cantando, esse atraso que não foi forçado necessariamente pelo time que tá correndo risco de rebaixamento né, como quem não tá acompanhando pode tá suprindo. Os outros jogos que tem times envolvidos no rebaixamento estão aguardando por orientação dos delegados que se comunicam, evidentemente por telefone, pra que os jogos possam começar no mesmo horário. Tá tudo pronto, Castelão lotado, atmosfera impecável, o Vasco vai ficando à direita, todo de branco, o Ceará à esquerda com o seu uniforme principal, a camisa de estrada, os calções e os meões negros. E o Castelão mais uma vez recebendo o público do Otávio, 57.000. Os votos, o Castelão viram nos palcos mais queridos do futebol brasileiro, você vê aí o Arthur abraçando o Raul, eles jogaram juntos no Ceará, o Raul foi revelado pelo Ceará e foi contratado pelo Vasco, Cearense de Tauá, o Arthur, e agora joga no Vasco. Autoriza Rafael Claus! Bora rolando na última rodada do Campeonato Brasileiro, se segura aí! O domingo promete fortes emoções, sabor doce pra muitos e sabor amargo pra outros tantos. E a rodada toda com a cobertura da Globo pra você. Tá jogando aí o Vasco, Luiz Gustavo, agora espirra, vai lá o Arthur. O cara recuperando bem o André, sai jogando com o Vasco na esquerda, vai lá para o William Maranhão. também. O que é que vai fazer esse jogo? Foi isso que nós temos mesmo, que é o Tom, o que é a rodada de lá do Johnny Maranhão. O que é que vai fazer? O cara tem que fazer um homem, ele tem uma, por isso que venha um conflito, digamos assim, entre amor, ódio e determinados momentos de amor com a torcida do Vasco. Bola rolando na rodada, todos os jogos com bola rolando. Na sessão, duas partidas, as outras seis têm movimento indireto de objetivos importantíssimos nesse campeonato brasileiro, que tem o Palmeiras campeão. O caso do Palmeiras vai ter entrega da caça hoje. Andrei, vou botar na esquerda para o Kelvin. O dominou, mas não dominou legal, não. Bola sai lateral. Você vai vendo o capitão do time, o Ricardinho, aos 32 anos. 259 partidas. Você deu um arco. Leandro Castanho, tocando ele em cabeça. Bola volta no Ricardinho. Dividida na direita. Alphelipe. Cheio do Castanho, Maranhão. Bola volta, Sobra Gatais espirrada no Arturo. Ficou de longe acompanhando, mas o Klaus entendeu que não ouviu nada. Na central do apito está o Leonardo Gaciba, acompanhando toda a rodada. Qualquer dúvida, qualquer necessidade de interpretação da regra do jogo, Leonardo Gaciba na nossa central do apito. Luiz. Diga corrente. Na primeira escalação divulgada para a gente, o Caio Monteiro aparecia no time do Vasco jogando pelo lado direito. Mas já de cara, ele começa a partida pelo lado esquerdo com o Kelvin pelo lado direito. Então, seguimos a programação normal, como o Kelvin geralmente joga pelo lado esquerdo. E aí, a bola para o Caio, jogou na dividida. Chega o Samuel, dá um chutão, a Mara Espirra. Fica no William Maranhão. E na sequência, a falta marcada pelo Juninho, cometida pelo Juninho. E o Richardson, outro jogador importante nessa campanha de recuperação do Vozão. A pausa sobre o André. O William Maranhão, aí cai o Monteiro, tentou a jogada para o Maxi Lopes. Dividida, a Mara Espirra, sai jogando o Ceará. Maturce trabalhando muito bem de costas. Sai jogando para a direita, buscando tudo o Cervejo. Toma a cabeça do Maturce, tira algum problema, tá? Forte diferente, ele está com a expressão do C, não sei se é o motivo de Maturce. Ele apontou o Efe, pode ter cabelo, se é alguma referência importante. Bola com o William Maranhão, do lado esquerdo. Então, cruzamento, a Mara Espirra no Valdo. Aí sai jogando mais uma vez o time do Ceará. Bola com o Richardson. Forta velocidade, o Ceará do Espirra, o Mara Espirra, o Mara Espirra, o Mara Espirra. Apoio na direita, a Mara Espirra, a Mara Espirra, arranca atrás para a vela esquerda. Tentou a tabela no meio, chega para fazer o corte, tirando de Laú. Vítas evento, domina bem. Joga na esquerda para o Carlson. Carlson tem passando. O Felipe tentou a jogada e toma o Guzamento. Passa na frente do gol do Vasco, vai sobrar do lado esquerdo. Vai lá o Samuel, o Xavier ganhou a jogada o Samuel. Tentou o cruzamento do William Maranhão. Faz o jogo, começa quente. Você vê o Caio Monteiro. Caio Monteiro é na batida com o Corinthians. E o Vasco até perdeu por 1 a 0. Ele entrou no segundo tempo, entrou bem demais. Talvez por isso, esteja ganhando uma oportunidade aí. Pelo técnico Alberto Valentim, que você vê no detalhe, comandante do Vasco da Gama. A guardada está começando. À medida que os lances forem acontecendo, os gols vão surgindo. Você vai curtindo toda a informação na Globo. Mas tudo parece que a gente entendeu. Abrega até apontou, talvez como se fosse uma volta, mas deu vantagem. Olha a profundidade do Carlson, que vai tentar chegar no fundo. Se movimenta, abre o outro, chute de esquerda, mas subiu e saiu. Primeira chegada, firme, forte, do Ceará. Mais uma vez o trabalho do Felipe Azevedo, o chute do Carlson, que caiu a tira, sobre o gol. Passou o passo. O soco do Fernando Miguel, que está ligado. A testiga machucada, não está nem no banco do Felipe Azevedo, mas não passou. A gente achava que o Picardinho jogaria por dentro, para organizar. Quem joga mais à frente é o Carlson, com liberdade do lado do Arthur. Quando a gente está muito para a frente, o Ceará. O Max Lopes, desde que chegou, vem sete gols com a camisa do Vasco. Tem 18 partidas. É a fruta, seis passos. Já mais vezes de assistência. Passou o passo definitivo na rua. Se transformou na figura psicólica desse passo, na parte final do campeonato do Maldi Santos. Será fazer duas, três, cinco, caras de quatro. E aí o Carlson, o Arthur, os dois mais à frente. O cara é nascido nessa imagem. Os dois mais à frente, dois meses de quatro. Desenvolvido o jogo. Você conclui, o espectro táctico. Aí o Caio Vogueiro. Traz para dentro do Castanho. E aí o Castanho é tomando o Everton. Acerta a liberdade ali no círculo central. O Everton, o Max Lopes faz a filtração. Na direita passa o Luiz Gustavo. O peito, o Luiz Gustavo, o Luiz Gustavo, o Luiz Gustavo. O cruzamento de direita para fazer o quarto episodário. Tirando o Davi. E o Carlson, a pedida, queria falta. O Rafael, o passo, deveu que nada a outro. Jogo que segue. O Luiz Gustavo pode dar uma onda de dúvida. O Sandor, o Eric Gustavo. Mas acertou o Everton. O everton para fazer a limpeza. O principais goleiro do Everton. O presidente do Everton. Ele fez um golaço de falta no jogo contra o Corinthians. O Everton começou a desfalcar. O titulo. Mas o Everson traz dois lembranças para a torção do Vasco Em 2016, no jogo da classificação para a Série A Ele era o goleiro do Ceará, uma partida mais bacana na última rodada Bateu roupa no lance, no chute do Vasco Que o Times aproveitou e fez o primeiro gol Aquela vitória do Vasco, 2x1 de virado Essa jogada do Vasco, perdida, bala com o Caio O vitor trabalha com o Galhardo Vai pro verso do Galhardo, tenta fazer o giro O Júlio está cantando, o Galhardo tem gol, tem gol O Júlio está matando a falta do Júlio sobre ele O Júlio está libertindo a jogada, mas a falta desta vez foi cometida por um camiseta Pelo Júlio, que você está vendo aí na repetição em segundo lugar Nada por poder de um bem É o que nas últimas partidas do Vasco Ganhou a condição de titular o Fabrício E jogou nessa posição Já passamos de 7 minutos, nada de molinha Não rolou nem o golzinho ainda Uma rodada que tem com 8 jogos É desde que nós tiramos a presença da molinha De uma forma mais frenética do que o habitual nos domingos Aí está jogando o William Maranhão À direita, Luiz Gustavo Domila Encosta o Felipe na marcação Já ficou de saudade, Luiz Gustavo vai tentando Repressiona bem, agora sai lateral Vai pro Ceará, tem pressa Aí Arthur O Carlos na ponta esquerda, mais atrás do vídeo Estamos juntando lá pra ponta de meio Chegando o Maranhão O Samuel Xavier E o Gilgis manda a seguir Dendo que é dividida com o Caio Dendo que foi normal O Samuel Cláudio Já falou alguma coisa Ele aponta inclusive no pescoço Exatamente onde o braço do Caio Monteiro Esse Caio, o detalhe Vai se levantar agora O Samuel já pisca o Valentim Os dois técnicos Pisca que amanhã vai se reunir com a direção do Ceará Pra traçar as metas aí Pra saber se continua Se ele agora com o seu curado O Luiz O Luiz O Luiz que aqui essa semana recebeu nas mãos do presidente Alisson de Castro Uma bateria de sócio-torcedor vitalício Ou seja, vai ser o Luiz 14 da Ceará agora O mestre da vida O Alberto Valentim tá louco aqui no campo Porque na última jogada Ele queria uma bola levantada na área Pressão do time do Ceará no início da partida E o Luiz Gustavo perdeu lá do lado direito Os jogos continuam todos 0 a 0 Evidentemente que em todos os jogos empatados A classificação do campeonato fica com tudo muito a mais Mas exatamente como ele estava Antes de a bola rolar nas posições Nesse momento o Ceará garantiu O quadro estadunidense americano América e Sport Estão sendo remachados E o Grêmio vai conseguir uma vaga no G4 Vai estar em jogo hoje Nessa rodada de 18 jogos O G6 foi definido ontem Com o Atlético Mineiro Constando a sexta vaga para o pré-libertadores Faz as duas vagas da pré-libertadores Eu lembro que a Sul-Americana pode aumentar uma vantagem Desce um кино do Atlético Paraná O G6 foi com o balanço Aí Kelvin Discovered nopeio Cheatou Passar me foi legal Valda Compara-se ajudando pro Ceará É Ele toca no Cárdenas E o Zapato Olha esliga fica atrás E aí ele é terrível, você vê ele na frente, olha, e quando sai o chute do Kelvin, ele vai dar um passinho para trás para dividir a bola com o alto e ganhar a jogada do alto. Mas o Bandeirinha lá no alto, o Supervisor, já acaba com o impedimento. Futebol na Globo, aqui é a remoção. Torre, potente contra o Suor, não contra a Mel. E o primeiro cartão do jogo foi para o Richardson. Os morantes do Ceará, Daniel Castelo, lotaram 57 mil presentes. Presentes, não, 57 mil ingressos vendidos para esse jogo, impressionante. O Ceará, esse futebol, é de futebol, está de uso lotado. Prontadeza, perdendo a Série B, o Ceará, e sua saga, vai se manter na Série A, e vai se correr na Série A, e vai se correr na Série A, e vai se gerar. E vai se correr na Série A, e vai se gerar. O fluxamento para o Atos, chega para fazer a Cuate-Lega, hein! Um mensagem do Vasco, de ar o galhado, de chato, da aplicação, o que ele fez, do Felipe, é uma caneta no Felipe, levantou a jogada, Oscar, e o Matz, agora vai sair do Luz Filho do Felipe, e não até não, tu Vasco à direita. É a primeira bolinha na fase, a primeira bolinha na última rodada do Brasileirão. Já é o Padre do Placar para o Grêmio. O Grêmio vai se solidificando, se ele vencer, ele é o time que se classifica. Mesmo o São Paulo pensa, eles vão ficar com o mesmo de pontos, aí no caso de lutando no São Paulo, o Grêmio tem uma vitória a mais, então, conquista definitivamente a vaga para a fase de pontos. O Grêmio tem uma vitória a mais, então, o Grêmio tem uma vitória a mais, então, o Grêmio tem uma vitória a mais. O Grêmio tem uma vitória a mais, então, o Grêmio tem uma vitória a mais. Só desta forma, o São Paulo se impactou. O último que foi pontos e rodadas, então. O Grêmio tem uma vitória a mais, sem contar, de hoje. Do Grêmio tem uma vitória a mais. Não precisa da vitória, ele vai ganhar pontos e pontos. O Grêmio tem uma vitória a mais. 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 O 4 e a emoção. Itaú abra sua conta, vem para o Itaú. O Ceará expõe mais o lado esquerdo, até porque o Felipe Azevedo é atacante de ofício, né? É mais agressivo do que o Ricardo. O Ricardo é um cadenciador, um jogador mais inteligente que usa um pouco mais a técnica. E aí o lado esquerdo é mais agressivo do Ceará, tentando por ali surpreender o Vasco. Mais depois do futebol, nós vamos conhecer os três finalistas. Na dança dos famosos, o Tupicão do Faustão. Samuel Xavier vai lá para fazer a comprança de lateral mais uma vez. Envolverto, Palentinho, vai para o Palentinho, foi no lateral direito. Ficou um monte de tempo na Itália, quase uma década. Começou, inclusive, seu trabalho foi fora do campo. Na Itália, o Isotávio, Felipe e o Jonathan, que apresentaria o Portinho, o Julinho. O Carlos se movimentando, ele pega a jornada diretamente na ponta dele, dá para Samuel Xavier. William Aranhão vai fazer o pote, o Caio Mourinho vai fazer o pote. Ricardinho, Samuel Xavier, de novo o Ricardinho. Julinho, e o jogo na esquerda, agora para o Isotávio. O Isotávio chamando na ponta esquerda, o Felipe e o Jonathan, é um menino, apenas 20 anos. Quando eu botar na frente, acabou perdendo para o Kelton. O Isotávio acaba de ver o que é o que eu vou fazer para o Felipe, ele acabou perdendo. O Julinho recupera. A jornada no meio. Agora o Ricardinho, já está batendo o gol dali, ela deram o final do Richardson. Bola a bola, o Ricardinho vai na dividida. Agora o Carlos tapado no jogo, gostou do pote. O Samuel Xavier com o cartão amarelo, você vê aí o Bisca. O tempo de entrada com o Andrei. O Ricardinho, que é o campeão do Ceará, vai lá fazer condenações, mas o Samuel Xavier está punido com o cartão amarelo, por essa entrada aí com o Andrei. O Tovei ali atingiu o Andrei. O Paco amarelo, o Klaus. O Samuel Xavier com o cartão amarelo, por isso que você está vendo aí. O Tovei ali atingiu o Andrei. O Paco amarelo, o Klaus. O Paco amarelo, o Jael. Jogos todos 0 a 0. Nesse momento, o América e o Sport são os reivindicados. O Sport está jogando contra o Santos na Ilha do Retiro. O Sport só com vitória. O Sport está se defendendo de dois insucessos dos concorrentes. O Sport consegue se salvar. O que é esse é o Jogão do Richard, só que ele gosta mais da aproximação que falta. Disparou o Joglar que a falta. O que é isso do Arturo, pelo âmbito castor que você vê. Está se levantando lá o Arturo. É uma temporada bastante consistente. O Arturo, 25 gols em 2018. Filipe Azevedo, Gustavo, Felipe Azevedo, com as costas. A qual o nome vai dar? Gustavo em cima do Filipe Azevedo. Esse exercício que chegou. O Rio de Janeiro entendeu que foi falta. O Gustavo, com as costas. O São Paulo, com a necessidade, teria ido por dentro para tentar aceitar a bola. Terminou fazendo uma falta que se torna uma jogada perigosa. Principalmente porque tem bons patedores e tem bons cabeceadores. No lateral, o Felipe Jonathan vai lá, vai fazendo a cobrança No Ceará tem aquela jogada trabalhada, você vê ali o Arthur com aquela tatuagem Ele vai até o vídeo, ele descobre se é uma ação publicitária ou se é alguma homenagem Lá vai pra lá o Arthur, posicionado, cara de bravo, o granhado marcando o Arthur Luiz Otávio e Valdo, os zagueiros também vão lá para a tentativa pelo alto Lá vem conversa do Felipe Jonathan Luiz Otávio está ali na marca do pênalti, é muito alto, levanta dentro pelo pênalti Luiz Otávio e acompanha mais a bola, fez uma corna muito alto Luiz Otávio, dominante, põe atrás do Samuel Xavier Aí domina o Samuel Xavier Prestado pelo Atlético Mineiro do Ceará Richardson A bola chega mais uma vez ao Felipe Jonathan Plantou a talherinha, Felipe Acevedo Luiz Gustavo, jogou o corpo pra frente, fez um corte providencial Thiago Galhardo, aí o Kelvin, protege, Felipe Marcango, o Ceará tá num foco absoluto no jogo. Falei do lado mais agressivo do Ceará, a gente vai ver muito a ultrapassagem do Xavier, e o Ricardinho abrindo o corredor pro Xavier passar e ficando pra organizar o jogo por trás, já chegou duas vezes do lado direito do Xavier, e o Ricardinho é muito inteligente quando abre o corredor pra tentar organizar esse time, até porque tem dois atacantes à frente. O Klaus tá marcando a porta, tá parado o jogo, falta sobre o Raul. Arthur e o Raul, os dois se abraçaram antes do jogo, repito, jogaram juntos no Ceará. O Raul revelado pelo Ceará, uma das contratações do Vasco aí, nesse segundo semestre. Depois da bronca do Valentim, vai colocar a bola na área, né? Primeira falta abriu do lado direito, o Valentim reclamou, olha, todo mundo, os dois zagueiros já dentro da área do Ceará. E o Max Lopes, evidentemente, tome levantamento, lá na esquerda, Castanho, de cabeça pra trás, Galhardo subiu. Tá marcada a falta, o Caimonteiro tá parado na jogada também, ficou caído ali o Samuel Xavier, e ali atrás de Marco a porta, não vê, ó, o Sanduíche, e o Caimonteiro usou, que eu tô vendo de uma forma diferente ali, que não pode, o Cláudio tava bem próximo do lanceiro de Marco a porta. Por enquanto, só o Grêmio, vai vencendo na metade, uma zero sobre o Corinthians. De qualquer forma, o Corinthians e o Ceará vão se mantendo, mantendo suas posições de classificação pra Copa Sul-Americana. E o Chará, aí Lisca, o Luís, o Luís dele é com zero, é o Luís Carlos de Lourenço. Ficou sentindo aí o Richardson, a cabeça ali. Olha, a Sona Americana com o Corinthians e Ceará, Flu Vasco e Chapecoense estão escapando, o América Sport estão sendo os outros rebaixados, se juntando à vitória em Paraná, é a situação da rodada. A situação da classificação com os resultados da rodada até aqui. Aí o Richardson, Samuel Xavier, é a Sul-Americana, se o Atlético Paranaense for o campeão, aí o Fluminense seria o time que herdaria a vaga. O campeão da Copa Sul-Americana é disputar a Libertadores, quase no grupo, inclusive. Jogos contra o Júnior Marranquilha, nas duas próximas quartas do Atlético Paranaense. Aí o Richardson, casa cheia, Castelão, atmosfera, incrível pra esse Ceará e Vasco. Pensando do lado, mas caindo. Uma coisa que tinha apoteose do lado do Ceará, tem falta que vai ser cobrada e cadê o William Maranhão. O William Maranhão vai na dividida, Samuel Xavier e a falta do William Maranhão com o braço ali puxando. Aliás, na falta anterior, deu pra gente fazer leitura para o Samuel, o Samuel falou. Não foi nada, não foi falta, mas o braço que ele tocou no meu pescoço, está doendo. O braço do William Maranhão. Agora foi falta. Fernando Miguel orientando ali a sua defesa. Ficou seis anos no mundo, vitória, Fernando Miguel. E aí o Rei Arthur. O Erwin comandando ali a defesa, orientando. O Castanho, o capitão do time, um pouco mais à frente. O Arthur está ali, você vê com o Luiz Felipe, que é um dos grandes, dos altos. O Luiz Otávio, perdão. Ele está fora da...